Fala pessoas, como vai? Tudo bem? Bora para mais uma questão da FUVEST, é, vestibular da segunda etapa, uma questão de demografia que aborda as teorias demográficas, beleza? Olha só, tem um QR Code aí na sua tela, depois dá uma passadinha lá, tá? Mira, mira o celular aí, depois vai lá, visite nossa página, terranegra.org, tá cheio de material para você, beleza, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, partiu questão, é nóis, Terra Negra na veia, o crescimento populacional a partir da década de 1950. Lembrando, nós estamos aqui no contexto pós-segunda guerra e depois da segunda guerra a população do planeta cresceu pra caramba. E aqui, cresceu porque a mortalidade caiu devido ao próprio desenvolvimento médico do contexto da segunda guerra. A guerra é ruim, do ponto de vista médico, a gente tem evolução, evoluiu, beleza? E daí o que vai acontecer? Em alguns países nós tivemos também o baby boom, a natalidade muito alta, né? Os casamentos que haviam sido adiados em função da segunda guerra foram realizados no pós-guerra, as famílias, consequentemente, cresceram. Com destaque para os países do continente europeu, tá? O Japão também, né? Sofreu um baby boom e, claro, os Estados Unidos, ou seja, países que estavam bem envolvidos no contexto da segunda guerra. Então, resumando essa história, depois da guerra, a população cresce pra caramba. Aí tá assim, olha, o crescimento populacional a partir da década de 50, do entender da teoria boom, pau-teoria, vamos descobrir, né? Determina, determinaria a existência de uma população excedente às possibilidades do desenvolvimento econômico nos países de terceiro mundo e assim explicaria o seu subdesenvolvimento. Então, o que essa teoria fala? Ela fala que quando a população cresce pra caramba, o país fica subdesenvolvido. Agora, por quê, né? Vamos entender essa teoria. E essa teoria, pessoas, é a teoria neo-malthusiana, beleza? Tá aqui, ó, neo-malthusiana. E sempre que aparece o termo Malthus em uma prova, você tem que associar a antinatalidade, tá? Se você guardar isso aí, ó, você vai se dar super bem, tá? Associa o termo Malthus à antinatalidade. Foi o primeiro grande antinatalista da história. E daí as teorias que levam o seu nome são teorias que remetem à antinatalidade. No caso, aqui, a alternativa, né, letra A, pergunta justamente qual teoria preenche corretamente esse espaço aí. Então, nós temos aqui a teoria neo-malthusiana. Mas o que ela fala? Ela fala o seguinte, que quando a população cresce muito, o país fica subdesenvolvido. Mas por quê? Vamos entender isso, né? Segundo os neo-malthusianos, quando a população cresce muito, é um sinal que a natalidade está muito alta, concorda? Se a população cresce muito, natalidade muito alta. Se a natalidade está muito alta, a gente, nossa, minha setinha ficou estranha demais. Setinha pra cima, natalidade alta. Você vai ter um grande número de crianças, beleza? E crianças são dependentes financeiras da estrutura do Estado. Tal como os idosos também são dependentes, né? Qual que é a lógica básica aqui? É o seguinte, a população adulta trabalha, teoricamente, paga devidamente seus impostos. O Estado recolhe e daí promove saúde e educação pra população infantil e saúde e aposentadoria pra população idosa. É assim que, teoricamente, funciona o Brasil, né? Beleza. Então, quanto mais crianças, mais gastos com saúde e também com educação. Por isso que a população infantil é chamada de população dependente. E segundo os neomaltusianos, se você tem um grande gasto com a população dependente, não sobra dinheiro, não sobra grana pra você investir na economia, na infraestrutura do seu país, o que promoverá crescimento econômico. Se não sobra grana, porque você tá gastando pra caramba com essa população dependente gigantesca, né? Você não investe na economia, na infraestrutura, então o seu país fica fadado ao subdesenvolvimento, vai ficar pobre, né? O que você tem que fazer, então, pra conseguir gerar desenvolvimento no seu país? Você tem que controlar a natalidade. Pegadinha malthusiana, tem a mãe? Controle da natalidade, redução do número de crianças, beleza? Redução do número de dependentes e, consequentemente, redução dos gastos, sobrando mais grana pra investir na economia e gerar prosperidade, gerar desenvolvimento. Beleza? Então, esse é o pensamento neomalthusiano, tá? Concorde ou não é esse. Tá aí. Beleza? É o que eles pensavam, tá? Aí vem a letra B. Explique dois argumentos que contrariam a teoria citada, que foi a teoria neomalthusiana, né? Que fala que um grande crescimento da população gera um quadro de subdesenvolvimento, tá? Então, como que a gente pode colocar dois argumentos aqui pra contrariar, né? Essa teoria. O primeiro argumento é o argumento da teoria reformista. O que que a teoria reformista faz? Basicamente, ela inverte, causa e consequência. Eu vou repetir a neomalthusiana pra você entender a inversão. A neomalthusiana fala que o grande crescimento da população causa pobreza, subdesenvolvimento, né? Aí os reformistas falam que o subdesenvolvimento, beleza? Vai ser o grande responsável aí pelo grande crescimento da população, tá? Grande... Ai, faltou o crescimento aqui, ó. Da população. Por que pessoas? Porque segundo os reformistas, né? Se você tem um país subdesenvolvido, o Estado com E maiúsculo não consegue levar informação para os seus cidadãos, né? E a população sem informação, por exemplo, a respeito de métodos contraceptivos, passa a ter mais filhos, né? Isso é super visualizado no continente africano. O continente africano tem taxas de crescimento populacional bem elevadas. Por quê? Porque falta informação para os cidadãos. Consequentemente, esse cidadão sem informação, natalidade, ó, aumenta pra caramba, a população cresce, beleza? Então a primeira forma de argumentar que essa teoria neomalthusiana não é muito ok, é essa abordagem. É se remeter à teoria reformista também chamada de marxista, beleza? Outra coisa que a gente pode pensar, né? Ele colocou no final do texto o seguinte, olha, ficam evidentes o receio de comprometer os recursos naturais mundiais e a pressão e ameaça política representadas por essa população excedente. No que diz respeito à pressão em relação aos recursos naturais, né? A necessidade de mais recursos naturais à medida que a população cresce. Aí a gente tem que analisar o seguinte fato, né? A população americana, que é muito menor do que a população indiana, né? Gera muito mais impactos ambientais, uma vez que demanda muito mais recursos naturais também do que a população indiana. Ou seja, se a população cresce pra caramba, não necessariamente você vai ter muito impacto ambiental. Quando você compara, no caso aí, países, que fique claro isso, tá? Quando você pega os Estados Unidos e a Índia, um menor crescimento populacional dos Estados Unidos gera muito mais impactos ambientais do que um grande crescimento populacional na Índia. Porque, de um lado, Estados Unidos, nós temos uma população com um hábito extremamente consumista, diferentemente da enorme parte da população indiana, beleza? Então, tem como você contestar o que está escrito a respeito da teoria neomalthusiana, comparando estes dois extremos, né? Estados Unidos e Índia, de um lado, um país consumindo pra caramba, do outro lado, um país que tem um hábito consumista muito menor, né? Resultando, portanto, em menos impactos ambientais, fechou? E daí vem a letra C. City Explique é uma política social influenciada por essa teoria. Aí vem aquela política adotada lá na China, na década de 70, que é a política do filho único. Aliás, fiquem espertos, porque essa teoria, ou melhor, essa política antinatalista chinesa, adotada na década de 70, em 2015, deixou de existir. O governo chinês flexibilizou a política do filho único lá em 2015. Portanto, pessoal, saibam o seguinte, por que o governo chinês adotou? Porque ele foi neomalthusiano, né? Ele falou assim, olha, vou reduzir a natalidade, menos crianças, menos gastos, vai sobrar grana pra investir na China. Inclusive, alguns autores colocam que uma, apenas uma, das razões para o grande crescimento econômico da China foi, sim, o controle da natalidade. Foi um resultado da política antinatalista neomalthusiana. Beleza? Sobrou mais grana pra investir na infraestrutura do país. Então, é um dos motivos. Não vai colocar na sua prova, assim, a descobrir. A China se tornou a segunda maior economia do mundo porque controlou a natalidade. Não, não é só por isso. Este é apenas um dos motivos. Mas é considerado um motivo. Beleza? E daí vem o seguinte, a China em 2015 percebeu que estava reduzindo demais, né? Que a sua natalidade, né? Desde a década de 70, estava bem pequenininha. A população infantil não era muito grande. Portanto, poderia faltar, em um futuro próximo, adultos, né? Porque quem é criança, em um momento, será adulto no outro. Concorda? Então, o governo chinês, tum, acordou e falou assim, olha, está na hora de flexibilizar essa política antinatalista. Os casais poderão ter mais de um filho. Mas isso é uma outra história. A gente fica por aqui. Sucesso pra vocês. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.